Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Uma boa tarde para vocês, está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Band. São 60 mil associados, mais de 400 mil empregos diretos. Estamos falando de uma federação onde o associativismo se faz presente. Fabiano Cazeca, FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Um lugar extremamente organizado, Fabiano Cazeca. Boa tarde. Boa tarde, Maraca. Nós estamos aqui no guarda-chuva da CDL e com um artista, porque o nome do presidente é Frank Sinatra. Frank, boa tarde. Obrigado por você receber o Grupo do Mundo dos Negócios aqui nessa casa organizada. Um país se faz presente com instituições organizadas. O que é a FCDL para que o público de casa possa ter essa aproximação? Boa tarde. Maracanã, é uma honra poder estar junto com vocês e dizer que há uma alegria no nosso coração. Nós que somos do movimento logista e temos uma federação, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de Minas Gerais, onde nós temos 209 CDLs no Estado e todas elas com o mesmo critério, o mesmo trabalho feito em todos os locais. E isso é importante para todos nós. Você acabou de falar aí, a organização. Somos extremamente organizados, sabemos o que queremos, sabemos para onde nós estamos indo. Isso é muito importante, onde congrega todos os lojistas do Estado de Minas Gerais, dentro de um trabalho tão de excelência que a FCDL tem feito. São cinco décadas, Fabiano Caseca, e nessas cinco décadas você pode traçar uma trajetória durante esse tempo todo, de que forma esse prédio funciona, porque são vários tentáculos à disposição do empreendedor, do gerador de emprego. É, a gente tem que tirar o boné para o empreendedor, aquele que gera emprego. Isso é muito bacana, porque aqui nós temos o departamento jurídico, que dá todas as assistências, né? Assistência para o lojista, para as CDLs. Temos aqui o departamento de vendas, temos o departamento de marketing. Tudo que funciona dentro da estrutura para as CDLs do nosso Estado. Você vê a CDL de BH, por exemplo, é uma das maiores CDLs do Brasil e está debaixo do nosso guarda-chuva. Então, você vê essa organização e você vê o talento que nós temos para envolvermos dentro do município, juntamente com os prefeitos, vereadores e também deputado estadual, federal, todo esse trabalho. E a gente tem trabalhado muito na questão tributária, que é o nosso caro, né? A nossa pedra de tropeço que nós temos hoje dentro do nosso país. Uma carga tributária muito alta. Precisamos aí de melhorar a questão do simples nacional, que estamos aí trabalhando para chegar hoje a 4,8 bilhões, milhões e a gente está querendo chegar a 8 milhões de reais, aonde as micro e pequenas empresas possam respirar melhor para ficar dentro do simples. Franklin, me diz o seguinte, todas as CDLs são filiadas ou existem CDLs não afiliadas à federação? Todas as nossas CDLs são filiadas. Todas são filiadas. Parte daqui é a abertura da CDL dentro do nosso município. Então a questão é só administrar, você não tem que prospectar nada, já está com todo mundo filiado, é só trabalhar? Só trabalhar, perfeitamente. E aqui o trabalho mais efetivo é o qual? É orientação, digamos assim, comercial, jurídica, eu imagino que seja um pouquinho de cada coisa. A prestação de serviço da FCDL é mais ou menos nessa linha que eu disse? Total, nós abrimos a CDL, nós capacitamos os presidentes, a diretoria, porque toda ela tem um presidente, um vice-presidente, a diretoria financeira, nós capacitamos todos eles para que eles possam ter a bandeira da CDL e aí nós temos algo melhor que é nosso, que é o SPC Brasil. Então isso é muito importante, você ter uma gama de serviço a qual você fortalece dentro da sua cidade. Abrindo, com a sua licença, permissão, abrindo um parênteses, esse funciona, porque eu utilizo há muitos anos. Esse congressamento, esse entrelaçamento dessas CDLs, você disse aí que tem um perfil de formação dessas pessoas nessas 270... 209. 209, né? Todo mundo fala a mesma língua, tenta-se trazer o máximo de benefício possível, porque, como disse o Fabiano, o SPC é algo que funciona nesse país também. É mais ou menos isso? É uma forma organizada do crédito, da orientação jurídica, da forma correta de ter segurança no mercado? O Baracanã, é tão verdadeiro que você está falando, porque veja bem, no momento que você traz um presidente para administrar uma CDL, ele é empresário, ele é logista, ele tem a formação já, ele sabe o que nós somos, e com isso ele trabalha muito nessa questão da melhoria do ambiente de negócio. E só para você ter ideia, hoje o SPC Brasil, a nossa preocupação não é mais com o negativo, hoje é com o positivo, é o cadastro positivo. Até há pouco tempo atrás, pegando aí esse gancho, eu ia falar isso agora, o score, que dá a posição para a pessoa fazer uma compra segura, e mais do que isso, é uma espécie de graduação do cliente, não é isso? Sem dúvida, no momento que ele tem crédito, veja bem, hoje até para as administradores de imóveis, eles não estão preocupados mais com o negativo, porque o negativo é muito pouco. As pessoas têm muito crédito, e às vezes a gente não sabe a pontualidade. E quem tem crédito às vezes não consegue comprar. Não consegue comprar. Até pouco tempo atrás. Sim, e hoje pelo contrário. Você faz um cadastro, a pessoa vai lá, consulta o escopo, e você arruma automáticamente um crédito. Por exemplo, chama um bom pagador para quem é avarista. Não tem necessidade. O próprio histórico, ele te dá uma emoção. Isso vai destravar essas burocracias de papeladas que existem por aí, não é isso? Porque é complicado você arrumar uma avarista para determinada situação, e com esse score, dar a posição para o cara fazer a compra, e é o que a FCDL quer. O comércio sendo pungente, sendo movimentado, é isso? Exatamente. Você foi na veia. É isso mesmo. A tranquilidade nossa foi isso aí. E é importante, só para você ter ideia, nós estávamos trabalhando muito com cartão de crédito. E o crediário hoje, depois que implantamos o score, voltou a ter fôlego. É o carnezinho, aquele favor do carnezinho. Não, caracalho, eu te dou o carnezinho. Tantas parcelas. Tantas, 5, 10, 12 parcelas, porque nós temos garantia do recebimento. E com isso, o que acontece? Nós geramos mais emprego, nós compramos melhor e pagamos melhor, porque nós temos... Nessa linha aí, Frank Sinatra, duas em uma. Aqui é gestão. A gestão é universal. Pode ser uma loja disso, daquilo, uma entidade, ela precisa ser gerida. Então, a gestão é universal. Eu imagino que você tem aqui um planejamento estratégico. E o que esse planejamento, se é que tem, o que ele está prevendo? Tem alguma coisa, alguma inovação, algum projeto inovador à frente, que você pode falar. E eu queria saber, é assim, a geração de emprego aqui na FCDL e nas CDL e tudo, qual que é o número de empregados, ainda que aproximados, você não deve ter os números concretos, mas para a gente passar aqui para o telespectador do mundo dos negócios. Hoje, você sabe, nós empregamos mais. Hoje, a média empresa que mais emprega nesse país. Hoje, nós temos aproximadamente a média de 400 mil funcionários dentro do nosso estabelecimento comercial. O que gera uma economia, o que gera uma seguridade no mercado de trabalho imensa. E somos responsáveis por 6% do nosso PIB mineiro. e tem o planejamento estratégico. Está prevendo algo que você possa falar? Todo momento, nós temos estratégia, principalmente no treinamento. Isso é muito importante, porque a CDL, a base lá, onde nós somos responsáveis, há treinamento para o comerciário, o comerciante, há treinamento da estrutura, tanto estoquista, vendedor, balconista. Postura. Postura, principalmente postura, que nós precisamos. Porque o mercado hoje está exigindo o nosso, do bom atendimento. Quando você fala aí, ah, que a internet hoje está pegando uma boa parte do comércio físico. Não, pelo contrário, nós temos que ter a loja física. E com isso, nós temos a boa estratégia de estar sempre em treinamento com a equipe que está lá na conta, que é precioso para todos nós. Ô, França, a gente observa o seguinte, o mercado está com dificuldade em matéria humana. Tem a tecnologia, como você citou bem aí, mas também tem a matéria física. O corpo a corpo, tete a tete, que o comércio não abre mão disso. Isso faz parte do negócio. Essa troca, essa necessidade de capacitar a FCDL também dá esse suporte para os associados? Quais os benefícios? Ela sempre está trabalhando com as suas CDLs na frente. E a gente capacita não só o presidente, não só o vice-presidente, não só a diretoria, mas também o corpo técnico daquela CDL. Porque quando você treina a parte técnica da CDL, então você tem um ganho muito grande, porque fala mesmo a linguagem. E constantemente, lá na ponta, tem treinamento. Você sabe muito bem, quando você chega no comércio e é bem atendido, você volta. E essa é a filosofia. Isso nós temos incansavelmente todos os dias. Como a gente levanta, a gente escova os dentes, toma banho, toma café, é hoje o que nós fazemos no comércio. Treinamento constantemente para que fechou melhor o nosso atendimento. Eu sou vendedor dentro dos 5 anos de idade. Então eu gosto de vender. Embora não tenha tempo para fazer isso mais, que é uma pena. Você já vendeu para todo mundo. Eu fico aqui meio angustiado. Você não tem mais onde você conseguir filiar, porque não tem no mercado mais. Como você administra isso na sua cabeça? Você está preocupado agora mas só com a manutenção, você não vai prospectar porque você não tem mais CDR para você buscar. Você trabalha isso bem na sua cabeça? É, da mesma forma que você falou, eu amo venda. Eu sou de venda. Eu acho que, quando eu nasci, eu já nasci vendendo. Eu amo isso aí. Eu amo falar com as pessoas. Eu amo... Essa relação, né? Essa relação de física, né? O que é bacana demais. Quando você dá um bom atendimento, você fica muito feliz. Da sua pergunta, por exemplo, a cada dia a gente busca uma cidade, porque uma cidade tem que ter um mínimo de 20 mil habitantes. E a gente procura os empreendedores, os lojistas daquele local lá, para abrir uma CDR. Porque é muito importante uma CDR. Porque ela é porta-bossa. Então você prospecta indiretamente para a CDR. Sem dúvida. Eu quero dar um testemunho. Eu moro em Belo Horizonte há 50 anos, mas nunca abandonei a minha doce linda Itapecerica. O diferencial de quando chegou a CDR para Itapecerica, ela vai muito além de motivar, capacitar. O pessoal do comércio, ela faz parte da sociedade na cidade, lá em Itapecerica, não é diferente. É uma referência para as pessoas, a CDL na cidade. Cursos todos os dias, diversos cursos. Então eu diria que seria uma bênção de Deus. Uma campanha de Natal, olha como é que ela traz vida para uma campanha de Natal. Gente, uma campanha de Natal é algo extraordinário. As pessoas ficam alegres. O México é emocional da cidade. sabendo o que vai ser. Está lá sorteando um carro, uma casa, um veículo, movimentando ali a cidade economicamente. Participa efetivamente da sociedade. Tudo lá é festa. A cidade de Itapecerica tem muita festa. Uma boa papo de sapato. Tem também. E é grande. E a CDL de lá é muito participativa. Ela tem tudo. Bom, nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco vamos voltar falando de deliberações. Essa instituição completa há 50 anos. Está preparando uma festa maravilhosa para os seus associados. Para que você possa entender um pouquinho mais o que é toda essa estrutura. nós vamos andar nesses corredores. Nós vamos nos mostrar os ex-presidentes. Tem uma galeria. Nós estamos em uma sala onde tem uma galeria que emana história e não se faz nada sozinho. É verdade. O Frank Sinatra que é inclusive empresário do ramo de calçados. O logista. Logista onde? Tem de IBH. Tem contagem. Tem Pedro Leopoldo. Como que você não falou isso? Frank. Frank Calçados. Vamos fazer uma publicidade para ele aí no Eu Destaco Você. Se Deus quiser. O mundo dos negócios volta já. Mundo dos negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios você conquista sua casa de forma planejada utilizando seu FGTS. Adquira carro, moto ou caminhão novos ou seminovos. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br Se preferir entre em contato pelo telefone 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade principalmente nos dias de hoje e para potencializar esse cuidado agora temos um novo aliado e que aliado Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser na hora e local perfeito para você na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida ela é super prática não precisa dissolver na água olha Equalive Vitamina C de liberação prolongada modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade Vitamina C é Equalive Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã Mundo dos Negócios está de volta diretamente da FCDL e você deve estar encantado porque é um assunto né Franco Fabiano que é diferente no nosso programa aliás o nosso programa Fabiano está sempre trazendo assuntos diferentes e como né Maraca agora é um mundo é um mundo que eu milito há 50 anos Maraca negócios né associação fui presidente da BAC duas vezes fui presidente regional várias vezes então é um mundo que eu conheço e gosto bastante e sou um fã número um da FCDL e da Federação também ô Franco Sinatra 50 anos vocês estão preparando toda uma estruturação de evolução dessa marca o que vem por aí você pode dar um spoiler você já pode contar alguma coisa pra gente aqui sim a gente está trazendo alguns preletores empresários donos de empresa indústria vou até dar a primeira mão aqui nós estamos trazendo o senhor Roberto ele é dono da Beira Rio a maior fábrica de calçados do Brasil calçados Beira Rio é Beira Rio o senhor Roberto é um homem de sucesso de sucesso então ele não vai porque veja bem você é um homem do mundo dos negócios Fabiano e você sabe que trazer pessoas que tiveram suas lojas quebradas você vai desmotivar quem está trazendo trazer pessoas para falar como vender isso não está legal nós temos que motivar os nossos empresários a crescer eu falo sempre aonde eu vou eu falo sempre gente como é que vai ser agora esse ano como é que vai ser esse novo governo não sei eu sei que nós temos que dar um passo a frente porque você sabe que tem que trabalhar trabalhar é fundamental então nós vamos trazendo aí nós vamos ter lá no Minas Centro várias palestras no dia 22 vai ser a abertura 22 de junho de junho e 23 nós vamos ter várias palestras e dia 24 no fechamento nós vamos ter um show que vai ser um show extraordinário para que a gente possa mobilizar fechar com chave de ouro um congressamento um envolvimento social os prefeitos são parceiros na sua grande maioria da CEDL as câmaras municipais também são parceiros são parceiros e é esse que é um ponto forte é você está na comunidade com todas as autoridades presentes é muito bom a representatividade da FCDL ela representa as associadas juridicamente politicamente uma das coisas ou as duas coisas Fabiano as duas coisas as duas coisas que as duas coisas ela move ela anda nós precisamos muito dessa empatia para poder fazer um trabalho de excelência você deve ter um jurídico aqui que orienta principalmente as menores as CDL menores essa questão jurídica sempre tem um trabalho para a federação nós somos dois grandes advogados dentro da FCDL justamente para isso para ajudar o trabalho jurídico da CDL essa responsabilidade de articulação seja ela política como o Fabiano disse aí comercial estrutural vocês tem acima de vocês um representante em Brasília não é isso? pós-Brasília depois vem Minas Gerais aí os municípios falávamos agora há pouco sobre a autonomia de cada uma dos CDLs de fazer aquilo que bem entender dentro de uma linha fundamental como é que vocês deliberam tudo isso? vocês têm reuniões mensais semestrais de que forma você conduz essa orquestra grande tanto de Brasília até os municípios? nós temos a confederação nacional que fica situada em Brasília em Brasília inclusive compramos agora um imóvel lá que vamos até o final do ano vamos ter a nossa sede própria tanto um estruturado como essa aqui e lá é importante que lá o presidente José César ele trabalha muito na área política com os senadores com os ministros com os deputados federais isso nos dá uma segurança muito grande que a gente a gente reivindica e hoje nós somos 27 federações a todos os estados nós temos uma federação olha que coisa bacana né? isso é muito importante que ele congrega lá de cima até chegar nas federações e as federações trabalham com as suas CDRs ou seja essa ramificação ela de uma forma ou de outra ela funciona sincronizada e sintonizada total total a mesma linguagem vamos botar uma pimentinha na conversa porque ela está muito doce né? eu sei que a CDR e a confederação não tem lado não tem lado político e imagino que você como presidente também você tem que lidar de ambos lá transitar de um lado para outro agora o que que você que é um líder empresarial e a sua fala é muito importante o que que você está pensando ainda eu vejo assim como empresário ainda muitas indefinições as pessoas recorrendo a gente até pelo chejova mais tempo achar que a gente tem experiência como que você está vendo aí a questão da economia vai decolar está meio estranho vai demorar tem muita gente reclamando que a coisa não está andando qual o seu pensamento desse momento do Brasil? Bom na pandemia eu vou falar por mim eu sentei no passeio lá nós temos uma loja lá no Eldorado sentei no passeio a cidade vazia parada coloquei a mão no queixo comecei a chorar porque eu pensei que quebrei porque infelizmente nós não temos ajuda de ninguém o empresário muitas vezes vive num deserto e a gente muitas vezes e ainda é mal visto não sempre mal visto e tivemos um grande reforço uma grande ajuda do governo federal e do estado também o Zema também nos ajudou bastante e ali nos deu um gás eu digo a você que se o governo não nos atrapalhar já é uma boa ajuda o que eu vejo que eu estou percebendo é que todos nós não temos ainda o foco estamos indecisos estamos preocupados o que vai acontecer com o Brasil as eleições já passaram esse governo agora nós temos que trabalhar firmemente o que eu falo com muitas pessoas gente é o momento de você investir agora ele é o presidente ele é o presidente então vamos pra cima e vamos trabalhar pra isso pra melhorar o país já que você abriu uma questão pessoal vou me permitir também dia 16 de março fechou a cidade e eu a minha empresa é no centro um lugar movimentado que passa milhares de pessoas veículos e eu saí lá na rua eu não vi nem pardal uma frente na rua parece que o céu estava cinzento e eu comecei a entrar em desespero eu sou um homem de fé rezei pedi a Deus eu falei eu vou trabalhar eu vou buscar o caminho deve existir o caminho pra gente não quebrar e deu certo e deu certo com você também acreditar é as pessoas tem que acreditar a política tributária a política fiscal ela vai ser mudada pelo menos estão em pauta a partir de agora nessa nova formação política desse país você acha que isso pode dar uma possibilidade de novos investimentos fluidez na compra e venda isso é o caminho pro Brasil como você disse se não atrapalhar já é de bom tamanho sem dúvida a gente vê aí o Brasil é muito rico o Brasil é rico demais eu vejo as micro pequenas empresas como que elas estão lidando como elas estão crescendo o MEI por exemplo agora com mais dois funcionários que coisa extraordinária que a gente vê tanto o Simples como o MEI estão evoluindo estão evoluindo todos os dias se abre lojas todo dia se há uma empresa se abrindo todos os dias tem um empreendedor seja pequeno médio ou grande no Brasil e esse esse é um sonhador e esse tem que colocar tapete vermelho nos pés porque ninguém nasce grande agora eu imagino nessa questão tributária eu não sei se a coisa virá de cima para baixo mas eu imagino que o governo vai querer discutir isso e a federação era uma importância muito grande nesse debate já tem alguma estratégia para isso ou está ainda muito obscuro o bom é que todas as entidades estão se unidas todas as entidades e é o nosso trabalho é a questão da carga tributária não só unidas como também colocando aí protocolos de conhecimento e sugestões para que essa carga tributária possa ser de acordo com aquilo que deve a si real nada de aventura real o Frank você é a favor do imposto único se for um valor real por si porque o imposto único ele vai uniformizar não vai fácil de trabalhar e a sonegação termina as falsificações terminam então eu fico vendo a economia americana gente é extraordinário o americano é o seguinte o americano falamos aqui de duas pessoas que são empreendedoras em pessoas que estão nos assistindo também o americano quando ele observa alguém que cresce ele vai lá analisa copia e aplaude o brasileiro quer derrubar e não pode ser assim a gente chegou a um momento aqui do programa Frank que é o seguinte vocês estão completando 50 anos é um momento importante na carreira profissional não só sua porque você cuida de uma série de pessoas só nesse prédio estrutural que tem quantos profissionais são 22 profissionais extremamente educados pessoas que sabem o que estão fazendo direcionadas e a gente quer fazer uma homenagem dentro do mundo dos negócios aos nossos entrevistados para que as pessoas de casa possam saber o que funciona essa sigla porque é uma sigla importante no que diz respeito ao comércio batemos um papo aqui tão importante que é o que você disse hoje o mercado não quer mais quem compra e vende preocupar com quem está devendo não hoje está preocupado com quem tem crédito é isso? isso é ou não é? e você tem crédito com o mundo dos negócios por ter crédito vamos fazer uma homenagem para você agora essa é uma homenagem que o mundo dos negócios e o grupo bandeirantes de comunicação faz aos nossos entrevistados só estamos bombando só estamos estourados na audiência porque temos algo para mostrar vocês cada um uma hora é um segmento outra hora é outro mas o nosso sucesso não é nós são um dos nossos entrevistados em contrapartida a tudo isso vou deixar com você aqui uma lembrança desse trabalho do Glauber da Maquita que eu gosto bastante para você é um presente aproveitar uma ação na galeria aqui é maravilha talvez a sua estrutura não tenha um presente como esse de forma simples de forma marcante e que você vai guardar para o resto da sua vida porque você também é gerador de empregos você conduz pessoas e todo líder merece ser aplaudido parabéns suas palavras finais para a gente poder encerrar esse programa eu quero agradecer eu quero agradecer mesmo sabe você a Band esse carinho que vocês sempre tiveram com o mundo dos negócios de valorizar aqueles que trabalham para o nosso país principalmente para o estado de Minas Gerais e quero agradecer também a todos os ex-presidentes que compôs aqui o senhor na sua época fizeram um trabalho de excelência e a diretoria da FCDL eu quero parabenizá-los porque através da minha diretoria eles têm me dado liberdade de trabalhar e produzir porque ninguém faz nada sozinho é o que eu volto a falar eu amo eu amo o sistema CNDL eu amo esse sistema e digo a você que está me vendo aí você que não ainda filiou a sua CDL você que é empresário logista fabricante industrial filia a CDL vocês não imaginam o lucro e o ganho que vocês vão ter o direcionamento direcionamento e a minha gratidão mesmo estar aqui do lado de um grande empresário grande empreendedor que gera emprego e imposto e o Maracanã se Deus quiser nós vamos estar sempre juntos com certeza e você é uma pessoa querida todo lugar que a gente chega ouve falar tenho orgulho de estar aqui tenho orgulho de estar aqui de 1973 a fundação desse tão grupo muito bem feito é um grupo muito bem coeso vocês são um grupo formado certinho justo e afinado é isso? sim parabéns parabéns o mundo dos negócios está sempre trazendo ações diferenciadas a gente aproveita para convidar você para entrar em contato conosco para que nós possamos ir até onde você está e claro o mundo é nosso Fabiano não Maraca o mundo é dos negócios tchau galera um abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto